Vai, caramba CK, quem foi que disse pra tu me esplanar, que tu me pegava de 4, me fazia delirar, me chamava de gostosa, era mordida sem parar Ó, esse mapa, esse mapa eu tava treinando, eu tava treinando, conversando com os caras lá da Tailândia Deixa eu terminar pra lá Ô, o Dual, quem tá de Dual com a time? Ah, quem será também, né? Só pode subir, pode subir bar rápido Vou fazer bomba de campo, o resto vai B Vem um A aqui comigo, se puder É, eu falei pro Chris, falei pra você não Pode subir, pode subir Alfei, um de life, um de life point Boa, tem um sniper eyes, sniper eyes Vai, pode fazer B Boa Paulo, nossa, muito bom Paulo Que que isso, cara, esse magrinho tá cheatando, piado Mi, mi, mi Olha o de bala de ferro, né? Tô de titano, uma vil titano, não tô de hack, ó Ó, hack, você viu? Hack, ó, se liga Deu bom, deu bom Só faltou Eu vou fazer uma bomba pra vocês estourar Porque é sniper, não tem como ele Vem cá comigo, galera, vem Aí fez uma bomba errada Pode ir, pode ir Pode ir, entra, 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 sniper Entra, 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 entra. Pode ir. Vou back meia já pelo muro ai. Planta, 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 com certeza. Meu Deus do céu, ninguém planta. Boa Paulo. Eu já tava aqui do outro lado. Ó, tem meia, 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 Cris, meia, meia, meia. Não sabia. O bomba foi plantado. Boa. Tem certeza ai? Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Um de vida aqui no janelão. Um na cara. Boa. Confiante, rei. Boa, joga demais, joga demais. Ou, sobe dois bar. Sobe dois bar e vai dois B em cima, vai. Dois bar e dois B em cima. Vai, vai, vai. Dois bar e dois B em cima, vai. Boa. Ainda bem que eu valo por dois. Não é eu valo, é eu valho. Não, é eu valho. É o valho. Tem um hack também. Tem um hack. Boa, engole, 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 engole. Vai sair engolindo todo mundo aí, vai. Domina o mapa. Ó, bomba dentro, bomba dentro, bomba. Jogou muito, Cris. Peguei não, peguei não, peguei não. Boa. CT, CT. CT armazen... Ai, não, ele voltou. Ele volta, ele voltou. Ai, peguei. Não, peguei. Mas eu não defenso a frente. Tem ninguém aqui, pão. É, eu acho que eu tinha visto um cara ali. É, B em cima, mano. Ah, só tem um vivo, parece que tem dois. Eu travando, na porra da parede. Era um powerpitch. É, B embaixo, B embaixo. B, tapete, 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 tapete. Tapete. Calpado. Boa, time. É isso aí. Oh, vem aqui comigo, Paulo. Esse aqui é o mais, parece que é o mais habilidoso. É que olha que eu disse que eu movimento. É, olha lá, tem que ser movimentativo. Vai, pode entrar, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Entra mei, Cris. Faz um mei pra nós aí. Paulo, to plantando, dá o cover. Boa, time. Oh, tem mais um mei, eu acho, Cris. Oh, tem um na bomba, não sei se foi. O corpo, será? Ah, tem mais um sim. Peguei, peguei. Outro CT, outro CT. Peguei, um de like, um de like, um de like. Não, não é? Defora da água fria. O Rush agora vai ser meio massa e vai pela amarela. Pode ir pela amarela. Vai. Vai que eu vou fazer bomba lá no... Pra vocês. Tem dois mei, dois mei. Cuidado, Fie. Peguei, um tem mais um. Boa, TK. Tá o sniper lá. Ah, engole ele. Nem do que você faz. Ova, Paulo. Vai, 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 vai. Eu não consigo matar esse cara, bicho. Vem, vem, vira, vira, vira aqui, TK. Vira aqui, só tem um aqui. Vai do marco. Os três, esse, pá. Vou de faca na mão. Armazém. Tendo a mão de vida, tendo a mão de vida, tendo a mão de vida. Vou ganhar, vou ganhar. Peraí, Igor, deixa eu ganhar um round. Olha só como... Não, cala a boca, sério. Fica quieto. Olha como eu vou ganhar esse round. Ah, não, mano. Ninguém quer saber, não. Só ganha que eu quero... Então, espera. Cala a boca. Eu não vou atirar nem, não, calma. Ah, não. E aí, sem mira no seu próprio nome. Ó, vou entrar no set. Tu quer? Eu ia matar a bomba. Ele ia se matar? Essa bomba é minha. É sua? É, eu não sei onde ela bateu pra ela cair aí, viado. Ela deve ter batido em uma antena. Não sei como que ela foi pra ir, não. Eu não sei, não. Vai se matar. Pior que é matar, viado. Não, não. Essa bomba bateu em uma antena, sei lá. Alguém chutou ela lá de cima. Porque não era pra cair, não. Olha, viado. Tem dois arrafados lá. Meio. Não sou base, base. Magrinho ou eu mais caldo? Ah. Da onde que tá daí, velho? Da barra, eu falei, mano. Dois debaixo. Dois debaixo. Dois debaixo da porta. Dois debaixo aqui. Ah, não. É o maligno. Barco. Ah, em cima da ponte, mano. Em cima da ponte, não. Como que chama que ele tem lá? Toudinho, tenda. É... É... Tutti Frutti. Honra se... Honra se... Ô, cara. Eu também sou bem anafabético, né, mano? Honra o seu nick, Cris. Eu vou te banir, Igor. Se você continuar com essa porra de teclado de medo. Ó lá. Porra, Cris! Ô, ô, Paulo. Você vai pela amarela. Você vai engolir May quando eu falar... Chewbacca, viado. Chewbacca? Paulo, você pegou um cara de costa. Boa, Paulo. Boa, Paulo. Nossa, basei nossa. Ó, pode pôr. Ah, então tem mais um A. Ele voltou pra B, voltou pra B. Ó, tem um A avançado aí. Era do A avançado, era? Tem mais um exótico. Tá, tá, amor. Tá, amor. Tá, amor. Tá, amor. Isso aí, viado. É assim que joga, galera. É assim que profissionais jogam. Tá, amor. Eu tô bar, eu tô bar. Trava mais aí, viado. Boa, trava mais. Quem tá bem baixo? Ali, mano. A lua, galerinha do A. Ai, esse cara está bem amarelo. Falei, tá de raiva pegada. Foda aí, cimitério. Cimitério, cimitério. Cimitério, cimitério. Fonte. Peguei, peguei os dois, peguei os dois. Dois A. Dois A. Dois A. Dois A. Dois A. Dentro da A, já. Dentro da A. Olha isso, meu. Fui tomando bala até a cara aí. Prontando, já. Boa, deve estar no bomb. Escantei, escantei. Ah, olha o tiro com Teca, velho. Pelo amor de Deus. Alguém tem que arrumar esses Tec aqui, velho. Olha isso aí, mano. Tec. Tec. Tem que arrumar a Sniper. Ele pode Teca no peito, não, mano. É só você não pôr o tiro de Sniper, velho. Eu não tô com o tiro de Sniper. Se eu colocar, o Teca é mais lindo. Fundo A. Boa, Paulo. Finalmente uma coisa de matar. Vai B, Paulo. Vai B. Pode ser de meio. Ah, uma cagada que o cara me dá, mano. Fundo aí. Fundo aí. Mais um, mais um. Graças a Deus, eu tenho um recoil bom de P90. Ó. Ninguém viu nada, velho. Eu vou meio e vou pegar o terror do... O terror do Paulo. Vou pegar o terror do Paulo. Não, pega aí. 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 Tem amarelo, eu acho, viu. Tem fundo. Vou tentar... Vou inventar uma bomba aqui. Ah, boa. Deixa entrar. Ah, é. Tática boa. Tem base. 2A, 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 2A. Mais um. Boa, Paulo. Pnei não, pnei não, pnei não. O Paulo, ele mata a capacidade, ele insiste em jogar diálogo aqui, né, viado? É assim, viado. É assim que pega meio, cara. Eu surpreendi o cara. O cara pensou que... Ah, eu vou mirar no pixel de HS. Eu fui lá e pulei em cima dele. Como assim? Não entendi. Aceita aí, Paulão. O cara tem mais um. Ah, pra caralho. Oh, meu Deus. Eu acho que o back é rápido. Back é rápido. Back é rápido. Relaxa. Ai, me cagou, véi. Perto do escanteio. Na frente do escanteio. Do lado direito. Caixa azul. Caixa azul. Caixa azul. Mas sabe o movimento dos posicionamentos... Esse moleque sempre vem ponte. Posso usar no olho. De novo vamos. E aí ele... könnte errar o Jñigo do Chile. O disco era DRK. Este cara bate afastado. Tinha descrido CT. Ele é subido de volta. Deus, o Cris. Está de sniper. Tá desmerecendo. Cris dá um Q$3000. Igual eu estava��ando aquele dia? Está perdido. Vai agachado dele no張. Que isso, você nem mira. Oh, tecou. É, janelão. Ct, janelão. É sim, viado. A vida de sniper é sim, você vai ter que agora acostumar, viado. Jogou muito, Paulo!